Nessa aula aqui de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz uma lista encadeada em C. Pra isso nós vamos utilizar aqui o nosso editor de texto simples, o Notepad, e vamos, pra efeito prático, imaginar a seguinte situação. Temos vários livros e gostaríamos que eles fossem organizados como uma lista. Então pra isso vamos aqui primeiramente declarar a nossa estrutura livro. Que vai armazenar o nome do livro. E um ponteiro para um elemento pertencente à estrutura livro também. Nós vamos chamar de Prox. A lista encadeada baseia-se em uma estrutura que dentro dela tem um ponteiro para um elemento da própria estrutura. Que seria outro elemento, outra posição de memória alocada que iria apontar pra outro elemento e assim sucessivamente. Pra mostrar o funcionamento aqui da lista encadeada nós vamos ter que criar algumas funções pra auxiliar na programação. Eu vou criar uma função que vai retornar um endereço de memória para a estrutura livro. Dá o nome dela de alocada. Vai ser apenas um retorno de uma posição válida na memória, usando o operador sizeof, de um elemento da estrutura que nós acabamos de criar. Seria struct livro. A função malloc encontra-se na biblioteca stdlib.h Aqui, iremos criar também uma função que vai adicionar itens a essa lista. Em algumas situações, já podemos utilizar, porque aqui nós vamos declarar uma variável do tipo struct livro, vou dar o nome de acervo. Ao declarar essa variável, ela já possui um veitor de caracteres, nome e um ponteiro para o próximo elemento. Mas na grande maioria das vezes, ela vai servir como cabeça da lista. Ela vai guardar apenas o endereço do primeiro elemento da lista. E essa variável aqui, nome, será tratada como lixo. Não vai ser utilizada. Então, para adicionar um item, é interessante que eu tenha o endereço do primeiro elemento pertencente à lista. Então, eu consigo isso aqui declarando um ponteiro, que eu vou dar o nome de cabeça da lista. Aqui dentro, nós vamos ter um ponteiro auxiliar. E outro ponteiro, que vai receber um novo elemento a ser inserido na lista. Lembrando que ao inicializar uma lista, eu tenho que aterrá-la. Ou seja, fazer ela apontar para a NULL, o próximo elemento indicando que a lista está vazia. Aqui, NULL. Pronto. Feito isso aqui, o nosso ponteiro auxiliar vai receber a cabeça da lista. E ele vai procurar dentro da lista a próxima posição válida para inserir um novo elemento. Como é que eu faço isso? Se ele for o primeiro elemento a ser inserido, ele já vai sair desse laço aqui e não vai precisar entrar nesse laço. Então, quer dizer que auxiliar, o próximo de auxiliar, aqui, já é a posição livre e ele já vai inserir um novo elemento nessa posição. Senão, ele vai ter que percorrer essa lista verificando os próximos. Quando ele sair daqui, AUX, operador de ponteiro PROX, já vai ser a próxima posição a ser inserida na lista. Então, feito isso, eu vou aqui fazer o meu ponteiro novo, receber uma nova posição, aqui pela função ALOCA. Ele vai receber uma posição de memória válida para receber novos dados e inserir na lista. Então, aqui, eu vou dar um printf, para ele digitar o nome, o nome do livro. Vou dar um GETS. Aqui eu faço um novo nome. E não posso esquecer de aterrar também um novo item, para indicar que ele é o elemento que está finalizando a lista, que é caracterizado pelo próximo dele apontar para NULL, ou seja, estar aterrado. Feito isso, eu já posso fazer AUX, PROX, receber, novo. Já foi feita a função de inserção na lista. Eu não estou fazendo inserção... Porque eu já poderia fazer uma inserção automatizada, organizando por ordem alfabética. Mas, por simplicidade, eu não vou fazer aqui. Mas, basta usar a função STRCMP e comparar o item, se ele vai ser inserido antes, entre dois elementos, ou no final da lista. Vamos testar aqui, se está funcionando. Vou chamar a função aqui. Passando o ponteiro para acervo. Eu vou dar um print. Para verificar. Acervo.prox.nome Vamos lá. Ok, já imprimiu. Já inseriu um novo elemento. Está funcionando a nossa lista. Agora, para poder melhorar mais ainda essa lista, Eu poderia fazer uma função, um laço de repetição aqui, Para inserir novos elementos, listar, criar outras funções. E, no final, fazer um laço para liberar toda a memória alocada durante o programa, Usando a função FREE. E o ponteiro para liberar a memória. Fazer mais um teste aqui. Inserir mais um elemento. E imprimir os dois. Também poderia fazer uma função para imprimir os elementos da lista. Vamos lá, veja. Funcionou. Olha lá. Imprimiu os dois elementos que foram inseridos. Estão, então, para vocês aí, fazerem as outras funções. Fazer alguns testes com os ponteiros. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu.